Jornal da Manhã. Renan Silva. Eu estou aqui, ó, no Som Zaçudela. Noventa e oito FM. Jogada legal do João Vitor aqui na ponta esquerda, bateu no GDI, o som linha de fundo, tem escanteio aí na direita, né, Léo? Isso, lá pelo lado direito, escanteio pra equipe do Guarani, vai lá pra fazer a cobrança o João Vitor. Vai cobrar o escanteio lá pelas quebradas da direita, João Vitor, segura por aí, Simão, com sete minutos ao segundo tempo, suspendeu a bola na área, na boca do gol, acabeçado, diz o gol do Guarani. Eric, na cobrança descanteio, um bate e rebate, a bola sobrou livre pra ele, livre pra ele na cara do Simão. Aí não tem o que fazer, a bola morreu no fundo das redes do mais querido, quando eram decorridos pela nossa marca sete minutos do segundo tempo de espetáculo. Eric abre o placar aqui na arena mais bonita do Brasil. Agora, no placar da noventa e e ela acabou sobrando ali pro Dereck, né, que só fez empurrar pro fundo das redes ali do goleiro Simão. Jogadores do ABC ficam ali pedindo uma revisão do VAR, né, pedindo ali um possível, uma possível posição irregular do camisa onze da equipe do Guarani. Mas, até então, no placar da noventa e oito, um Guarani, zero ABC. E tá com...